Eu tive uma garota uma vez no passado Um dia ela me cantou esses versos Versos que jamais significariam a mesma coisa pra mim novamente Versos que diziam Você é algo assim É duro pra mim É como eu sonhava Baby, você é mais do que ser Bem mais que pensei Bem mais que eu esperava Baby, sou feliz Agora não, não vá Embora não Eu vou morrer saudade Eu vou morrer saudade Não, não vá agora Não vá, não vá Você é algo assim É tudo pra mim É como eu sonhava Não vá, não vá, não vá Sabe, Darlon, eu quero te agradecer por cada momento em que nós passamos juntos Cada puro, cada piada, cada risada Nossos momentos foram ótimos Nossos momentos foram ótimos e eu jamais me esquecerei Quando você se foi O meu mundo caiu sobre a minha cabeça E eu morri de saudade E eu morri de saudade Eu morri de saudade E eu morri de saudade 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 Obrigado.